Salve Maria Imaculada e Viva Cristo, Rick, Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade, notícia importante e urgente, uma notícia triste. O teto do santuário Morro da Conceição, em Recife, desabou durante a entrega de cestas básicas e deixou dois mortos e diversos feridos. Então eu peço, meus irmãos, essa notícia triste que demanda muita oração, rezemos pelas almas daqueles que infelizmente morreram neste triste episódio, também pelos feridos, pelos familiares. Vamos ler a notícia aqui, até do portal da Canção Nova, teto do santuário Morro da Conceição, localizado na zona norte do Recife, desabou hoje, sexta-feira, dia 30 de agosto, por volta das 13 horas e 30 minutos, durante uma distribuição de cestas básicas. Segundo informações do governo do estado, 17 pessoas ficaram feridas e duas pessoas vieram morrer. A vice-governadora do Pernambuco, Priscila, pronunciou-se sobre o acidente por meio de uma nota oficial, que diz o seguinte, O arcebispo também fez uma nota, e eu quero trazer aqui para vocês. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, também divulgou uma nota e expressou profunda tristeza pelo acidente. Eu quero ler na íntegra o comunicado do arcebispo. É com imenso pesar que Dom Paulo Jackson, Nóbrega de Souza, arcebispo de Olinda e Recife, expressa sua profunda tristeza pelo trágico acidente ocorrido hoje, no início da tarde do dia 30 de agosto, no santuário Nossa Senhora da Conceição, Morro da Conceição. O acidente resultou em vítimas e causou grande dor à nossa comunidade, e enche os nossos corações de luto e solidariedade. Em oração, unimos-nos às famílias enlutadas e a todos que foram afetados por essa tragédia, que o Senhor acolhe as almas dos falecidos e conforte os corações dos que sofrem. A Arquidiocese de Olinda e Recife oferece todo o suporte necessário às vítimas e seus familiares, buscando trazer alívio e esperança em meio a esta dor. Que Nossa Senhora da Conceição, padroeira, interceda por todos, concedendo o consolo e a força necessária nesse momento de imensa tristeza, finaliza o arcebispo de Olinda e Recife. Queridos irmãos, lembra que hoje eu fiz um vídeo falando que nós precisávamos rezar em desagravo, pela ofensa à Nossa Senhora lá da França? Nós precisamos rezar também, agora por essas almas, por essas famílias, coloque este motivo nas suas orações, nas missas, nos rosários, nos terços, na quaresma de São Miguel, o pessoal que está fazendo com o Frei Gilson, coloque nas suas intenções. Muito importante nós nos unirmos, unirmos força, a força da oração, nesse momento tão difícil, lá para o pessoal de Recife, o pessoal do santuário, que situação difícil, trágica, mas tudo nós podemos, pela força da oração. Rezemos muito por essa situação, salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Música 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 Legenda Adriana Zanotto